Daqui a pouco tem Figueirense em campo, Tubarão e Figueira abrem a 11ª rodada e a missão do Alvinegro é buscar a liderança, precisa vencer para passar o Havaí na tabela. Cleiton Ramos traz todos os detalhes do time do estreito, chega mais Cleiton! Tudo bem Mancho, um abraço para você e quem acompanha o Clube da Bola, serão 3 jogos no sábado e 2 no domingo. Inclusive um acontece daqui a pouco no sul do estado, teremos Tubarão e Figueira. O Figueira quer recuperar a primeira posição do campeonato, que hoje pertence ao rival Havaí. É preciso destacar que o time do técnico Emerson Maria tem um jogo a menos também. Tem uma partida atrasada, vai enfrentar o Marcílio Dias e pode recuperar essa posição. Será por isso que o técnico Emerson Maria esteja fazendo tanto mistério? Nessa semana ele fechou os portões e sobre isso ele está falando agora aqui no Clube da Bola. Vocês podem fazer todo o trabalho de vocês, quando tiver algum questionamento vem aqui, vou falar com vocês, mas eu tenho que ser respeitado. Quando vocês estão na empresa de vocês, tem reuniões, tem assuntos que não são passados para o público, não é verdade? Então, vocês vão acompanhar 80, 70% dos treinamentos e tem um momento que eu tenho que abrir a cidade. Quem acompanha aqui no dia a dia sabe que às vezes eu falo um pouquinho mais ácido com o jogador. Quando daqui a pouco vai fazer uma matéria, ele é honra, vai fazer uma matéria, o Eric está dando uma dura, dando um puxão de orelha, isso aí mostra o jogador, então tem que tomar uma privacidade. Só lembrando que o zagueiro alemão continua de fora e está se recuperando de uma lesão. Volto com você aí nos estúdios. Um abraço. Um abraço, Cleiton. O Fábio falou sobre isso, Fábio, a gente tem algumas imagens do treino do Figueira. Queria te fazer uma pergunta, Fábio. A gente falou ali sobre treino fechado, que também tem a privacidade da equipe, como o Emerson explicou. A hora que ele quer dar uma bronca, precisa estar mais à vontade ali, sem as câmeras, sem as máquinas fotográficas, sem os repórteres. Mas uma coisa que eu tenho muita saudade, olha, e faz horas que eu não vejo. Para dizer que não faz tanto tempo assim, na Copa, jogada, ensaiada. Por que o pessoal não faz mais? Não dá tempo de treinar, como o nome diz, tem que ter ensaio, né? Olha, o futebol hoje brasileiro, eu não vou estender muito aqui, mas ele peca muito na questão do fundamento. Todo treinador acha que quando o jogador vira profissional, ele já tem todos os fundamentos. E não tem, você tem que treinar. Nós vimos ali uma assinatura do Zico. O Zico, que já era o Zico, que já era o rei do Maracanã, já era o camisa 10 da seleção. Eu já li a biografia dele, já vi entrevistas. Terminava o treino, ele pegava um goleiro da categoria de base e, vem cá. Meu querido, vem cá, quer ganhar um Guaranazinho? Não, o que eu tenho que fazer? Eu vou treinar a falta. Tu fica aí pra tentar pegar minhas faltas aí naquela barreira. E o Zico, que era o Zico, né? Ficava, depois do treino, todo mundo ia pra casa, o Zico ficava treinando a batida de falta, cobrança de falta. Então, por isso que ele é um dos maiores cobranças de falta do mundo. O Oscar, quando chamaram ele de mão santa, ele brigou. O Oscar, muito estúpido, né? Naquele jeito dele de falar assim, disse... Oscar do basquete. É, Oscar do basquete, Oscar Chimini. Que mão santa o quê? Aqui é mãos que treinou. Eu treinei muito pra mim poder arremessar e acertar. Então, essa questão do fundamento, mancha, você foi preciso. O jogador, eu repito, ele acha que sim, virei profissional, eu já sei chutar, eu já sei cobrar falta, eu já sei cobrar escanteio, eu já sei todos os fundamentos. E o que é errado? Porque você tem que treinar, treinar sempre, você tem que apurar. Eu, quando escrevo lá o jornal, às vezes escrevo duas, três vezes, e acho que tá tudo errado. E tem que melhorar sempre, porque esse é o treinamento. Então, essa é a primeira questão. Segundo ponto, a questão do treino fechado. Eu vou repetir, é uma prerrogativa do treinador. Só que muitas vezes os treinadores, eles abrem mão disso, ou começam a aplicar isso, em duas situações. Primeiro, numa crise, que precisa reagir, aí fecha o treino, aí o culpado é a imprensa, aí o culpado é o tiozinho lá, que vem com o netinho dele comendo um cachorro quente, que vai espiar, e não é isso. Então, é uma prerrogativa, tem o direito de fazer, mas que no jogo apresente novidades. Que no jogo apresente algo diferente daquilo que estava fazendo. Porque ano passado, eu vou lembrar aqui, Milton Cruz, o Marquinho Santos, nem lembro mais quem é o treinador que passou, o Figueirense, por exemplo, era só treino fechado. Aí chegava no jogo, perdia por boa, perdia para não sei quem, e brigava contra o rebaixamento. Então, vai fazer treino fechado? Faça. Agora apresente jogador com fundamento, e apresente novidades. Tirando isso, tudo certo.